...empresa que está sendo esmagada pela mídia e sendo esmagada pela população que é a Braskem. Ela veio explorar o povo, ela não explorou ninguém, não. Ela pagou os impostos. Quem deve ser punido é quem liberou para que ela escavasse embaixo de uma cidade que é a capital do estado, embaixo de cinco bairros, abrisse minas ali. Quem deu a canetada, quem liberou é que deveria estar pagando por isso. Ah, aquele cara que fez aquilo lá no ano de 1970, não, rapaz. Todos que vieram depois, todos os governadores que assumiram depois e prefeitos que aceitaram, acharam um bonzinho dinheiro. Ninguém pensou na população.